Estar aqui neste evento grandioso E vamos de poesia que essa é a minha vinheta No tambureto do Cariri Um prazer enorme estar fazendo parte Dessa grandiosa festa 65 anos da cidade de Sumé 12 anos de viola Do poeta Arlindo Filho E pra começar o recital Eu gosto de começar mais ou menos assim Na cabeça do poeta O pensamento não cansa Esmiú seus pomares Em qualquer tema se lança Vivia em constante busca De amor, de paz, de lembrança E vamos embora E recital, que poesia, que sarau É isso Vamos embora Recitando agora um trabalho meu intitulado Sertão e a natureza No qual agreguei algumas estrofes dos nomados Eu disse Deus alto, celestial Mandai-me com ligeireza Rima, métrica e oração Em sua densa pureza Para eu conjugar dois temas Sertão e a natureza No reino da natureza O macaco é trapezista Papagaio é poligrota O guepardo é velocista Na banda dos sabiás Ele mesmo é vocalista O gorila é pugilista O cachorro é engenheiro O pavão é manequim Pica-pau é marceneiro O cachorro é detetive E o joão de barra é pedreiro Sem trabalhar com pinteiro O camaleão muda cor Sem tarrafa Zona em linha O soco é pescador E a pedra da rosa é palco Pro balé do brinjador Meu sertão desbravador Que possui muita beleza Aranha tecendo rei Deitado esperando a presa Gosta tanto do cardápio Que dispensa a sobremesa O leão tem garra em presa E é o rei do reino animal O tubarão tem radar Com bússola especial E Deus não instalou Antena pra captar o sinal Beleza quer ser igual Pro sertão tira o chapéu Pois jacaré se bronzeia Sem filtro solar nem gel E a velha não compra açúcar Mas bota doce no mel O sertão parece um réu Com defesa coroada Gavião sequestra pito Peru fogue pato nada E o pé barranca batata Sem precisar E a enxada No sertão sobra coalhada Queijo, nata, sura e borra Se aviste os lotes de cão Correndo atrás das cachorras E um bando de urubus Pedindo a Deus com boi moza No sertão pra que não morra A tradição cultural Assim que nasce um menino Saltar fogo é natural Entera-se seu dedo Na porteira de um curral Tudo tão tradicional Sem necessitar mudança Parteira fazendo os partos Das grávidas da vizinhança Quando saiu do cachorro Do mundo e da criança Casamento com pujança De donzela com rapaz Ele olha se tem mel E se algo não tem mais Ele apange pra trás E a derrota nos pais Entre diversos sinais Que posso compreender Aquele que nada sabe Nada poderá saber Quem nada sabe é um cego Tem olhos, mas nada vê Eu pude aqui perceber O valor de minha fé A cultura mostra a cara E tem um valor que é São 65 anos Da cidade Isso é Isso é Isso é